Eu sou um homem ridículo. Agora, eles me chamam de louco. Isso até seria subir na hierarquia se eu, ainda assim, não continuasse sendo, para eles, tão ridículo quanto antes. Mas agora eu nem me irrito mais. Agora todos eles são queridos pra mim. E até quando riem de mim, são de algum modo particularmente queridos. Eu mesmo riria com eles, não digo que de mim, mas por amor a eles, se eu não ficasse tão triste ao olhar pra eles. Fico triste porque eles não conhecem a verdade. E eu conheço a verdade. Oi, gente, eu sou a Lívia do Cabeceira. E nós estamos aqui pra finalizar o mês dos clássicos russos com mais uma obra de quem? De Dostoyevsky. A gente esqueceu de avisar o Rony que o mês, na verdade, era Dostoyevsky e não russos no geral. Brincadeira, foi tudo uma grande coincidência. Mas então, como as meninas já falaram bastante sobre a vida de Dostoyevsky, quem foi Dostoyevsky... Enfim, todas as informações extras que você talvez queira saber, nos vídeos delas você pode ir assistir. E eu vou aqui direto pra história. Talvez essa seja a resenha mais rápida do nosso canal. Não sei, vamos descobrir. Esse livro aqui foi escrito, originalmente publicado, na verdade, em 1877. E só anos depois foi traduzido, assim, né, pro resto do mundo. Mas do que que se trata, então? Esse conto aqui, né? É um conto bem curtinho, tá? Em duas horas você senta e lê. É uma leitura fluida, é muito rápida, é muito, assim, muito fácil de ler mesmo. Essa edição aqui que eu tenho da Antofágica, inclusive, a diagramação dela... Dela. É bem tranquila. Acho que vai dar pra vocês verem. E ela também é cheia de desenhos e já é desse tamaninho. Então vocês imaginam que realmente é muito rápido de ler. É um conto, né? Um conto bem curto. Do que que se trata? O nosso personagem principal não tem um nome. Ele é um homem ridículo. Um homem ridículo que sabe que é ridículo, que as pessoas acham ridículo. Todo mundo sabe que ele é um homem ridículo, inclusive ele mesmo. Por que que ele é ridículo? Porque ele acha que nada no mundo faz sentido. Ele acha que tudo é um vazio. Ele tem um pensamento bem niilícita, assim, né? Nada faz sentido. Relacionamento com as pessoas não faz sentido. A vida não faz sentido. As coisas não fazem sentido. E ele tá ali ensaiando o dia que ele vai tomar a coragem de finalmente se matar. É. A gente já começa esse clima bem pra cima. Mas então, num determinado dia, que era o dia que ele tinha determinado que ele ia chegar em casa, ia se matar. Ele tá indo pra casa, assim, passando pelas ruas de Moscou, se eu não me engano. Não me lembro onde se passa. Eu nem sei se tem. Enfim, ele tava decidido ali que ele ia se matar. E ele tava ali passando pelas ruas, até que de repente ele se depara com uma menina. Uma menina ali passando necessidades, né? Numa... Nossa, gente. Numa situação de dificuldade. Ele passa por ela, ele conhece, né? Tem um encontro com essa menina ali. E ele sente pena da menina. Fala, tá, nada faz sentido, mas dor eu sinto. E ele sentiu pena da menina. E mesmo assim, não fez nada. Continuou indo pra casa. E na hora que ele chegou em casa, ele sentou, assim, com a arma na frente dele, assim, na mesa dele. Ele morava, né, numa pensão, assim. Então, ele tinha um cômodo vazio. Ele também, sabe? Uma pessoa bem, assim... Tudo é vazio, nada fez sentido. E aí, ele senta em frente à arma e ele começa a pensar naquela menina. Que ele viu na rua passando dificuldade e ele não ajudou. E começa a pensar, a pensar, a pensar, a pensar naquela menina. Até que ele cai no sono. Com a arma na mão ali, ele dorme. E aí, ele começa a sonhar. E aí, a gente vai dar início ao sonho de um homem ridículo, realmente, né? E no sonho, ele... Ele sonha. Que... No sonho, ele sonha, não. Pera aí. E aí, ele sonha. Que ele pegou o revólver e realmente se matou, né? Dessa vez, com um tiro no coração. Porque antes, ele tinha determinado que ia dar um tiro na cabeça. Mas no sonho, ele dá um tiro no peito. E morre no sonho. E aí, né? Ele morto. Foi enterrado e tudo mais. E ele começa a ter consciência morto dentro do sonho. Tipo assim, não, pera aí. Alguma coisa tá acontecendo. De repente, alguém tira ele ali de baixo da terra. Do caixão, tal. Algum ser, alguma coisa que ele não sabe dizer o que é. E eles vão parar no espaço sideral. E esse ser leva ele pra um mundo. Como se fosse uma realidade paralela da terra, né? Então, tipo, uma terra dois. Gente, e aí, ele cai nessa terra, né? Nova. E lá, diferente da terra que ele conhecia. As pessoas começam a receber ele ali com muito carinho. Muito amor. Começam a falar, vem aqui pra casa. A gente dá comida. A gente te acolhe. A gente, tipo assim, fica tranquilo. Tudo vai dar certo. Começam a tranquilizar ele. Começam a tratar ele, assim. Como, enfim. Como ele nunca tinha imaginado ser possível tratar uma outra pessoa. Que não fosse você mesmo. Porque na cabeça dele, as pessoas sempre se colocavam em primeiro lugar. E aí, ele tem esse contato com essas pessoas, né? Nessa terra diferente. Que onde tudo faz sentido pra eles, né? Ao contrário do mundo do homem ridículo. Tudo faz sentido. Então, as crianças. O sol. A natureza. Como a vida é bela. Tudo é lindo. A gente se ama. A gente ama os nossos próximos, né? Os nossos irmãos que vivem com a gente nessa terra e tudo mais. E ele começa a conviver com essas pessoas. Achando que aquilo ali é impossível de acontecer. Fala assim, não. Gente, isso não existe. Tipo assim, as pessoas que colocarem os outros em primeiro lugar e não elas mesmas. Isso não é possível de acontecer. E ele começa a corromper essas pessoas, né? Então, tem ali um paralelo da história lá de Adão e Eva que estavam no paraíso. Tudo lindo. E aí, veio a cobra e plantou uma sementinha ali do orgulho. Ele se vê ali, então, né? Ele meio que vai ter o papel dessa serpente de plantar a sementinha do orgulho, do negócio do amor próprio, né? De se colocar em primeiro lugar. E acaba corrompendo aquele mundo que não tinha sido corrompido. E aí, tudo começa a dar errado, né? A harmonia que existia deixa de existir. Tudo começa a dar ruim. As pessoas começam a realmente se colocar em primeiro lugar e começam a tratar as outras mal. Então, tipo assim, o mundo começa a ruir. E aquele mundo perfeito, aquele paraíso, né? Que era, na verdade, o que a gente, nós aqui, veríamos como o ideal, né? Realmente o paraíso, o mundo utópico, né? Que era desse jeito e realmente começa a ruir por conta do homem ridículo que se infiltrou ali entre eles e começou a plantar ali a sementinha das coisas ruins. E aí, ele de repente acorda. E quando ele acorda, ele tem uma noção totalmente diferente de mundo da que ele tinha antes de pegar no sono, né? Então, antes ele estava ali decidido a se matar, pegar o revólver, tirar a própria vida. Porque ele achava que nada fazia sentido. E a partir do momento que ele acorda do sonho dele e ele percebe que o causador de todo caos e sofrimento naquela terra do sonho dele, onde tudo era perfeito, foi ele. Ele entende que ele tem uma responsabilidade, ele tem uma responsabilidade de fazer o mundo melhor naquilo que cabe a ele, naquilo que ele tem alcance. E ele fala assim, não, é contra essa coisa que eu tenho que lutar. Essa coisa do, tipo assim, não, o mundo é que tem que ser bom pra mim. Ele entende que ele tem uma responsabilidade, né? Que todas as pessoas têm uma responsabilidade. E ele falou assim, eu vou fazer a minha parte, então eu vou continuar caminhando, vou continuar vivendo, porque a vida pode sim fazer sentido se cada um fizer a sua parte para um mundo melhor e tudo mais. E aí ele decide que ele vai atrás daquela menininha, ajudar ela, né? Tirar ela daquela situação, seja lá o que for. E é assim que o livro acaba. Então, gente, basicamente este foi o sonho de um homem ridículo. Não tem muito mais que eu possa falar sobre essa história, né? Sobre esse conto. Ele é um conto bem sucinto mesmo, mas tipo assim, ó. Dormiu, sonhou, acordou, viveu. É isso. E eu acho que vale muito a pena vocês mesmos pegarem esse livro pra ler. Tem várias versões dele por aí. E realmente, assim, não vai tomar tempo da sua vida. Rapidinho você vai ler. Você vai ter uma experiência aí já com esses clássicos russos, se você não tem ainda. E se você tem, se você costuma ler clássicos russos, eu acho que vale muito a pena você ler esse aqui também. Dizem, né, que esse conto é um conto que sumariza ali todo o pensamento de Dostoiévski. Então, tudo que ele pensava sobre a vida. Tudo que ele... O jeito de enxergar a vida, né? Tá tudo resumido aqui nesse conto. Que é bem curtinho. Então, eu acho que vale muito a pena pra todo mundo. Pra todo tipo de leitura. Eu te garanto que é uma leitura muito fácil. A gente costuma pensar que clássicos russos são, assim, um bicho de sete cabeças, né? Um negócio muito difícil. Eu também pensava isso. Então, eu tô muito feliz com a minha escolha pra adentrar no mundo dos russos aqui, né? Porque eu acho que deu pra ter uma noção de que não é difícil, assim, né? Tem muita filosofia por trás. Tem muito pensamento crítico, né? Analítico e tudo mais por trás. Mas a história em si é muito tranquila de ler. E é muito fácil de entender o que o autor tá querendo propor pra você, né? Posso dizer sobre esse conto aqui. Enfim, a lição que fica é essa, né? A gente tem uma responsabilidade no mundo de, tipo assim, o que eu tô fazendo pra piorar o mundo, eu preciso parar de fazer. E o que eu posso fazer pra ajudar, né? Óbvio que a gente sabe a vida não é tão simples assim, né? E que as pessoas não vão simplesmente acordar pra vida e começar a amar o próximo e parar de se colocar em primeiro lugar de um dia pro outro. Não todos. Mas o que ele tá propondo aqui é você fazer a sua parte. Você entender que você também tem uma responsabilidade, que você não pode ficar esperando o mundo mudar pra ser feliz, pra fazer o ambiente à sua volta. Um ambiente feliz, um ambiente saudável. Não, você tem sua responsabilidade, você pode fazer a sua parte. E é isso que o homem ridículo decide fazer. E aí volta aquela frase que eu li lá no começo. Ele fala assim, Agora, as pessoas me chamam de louco. As pessoas continuam achando que eu sou ridículo e ainda me chamam de louco. E eu até riria com elas, né? Eu até acharia engraçadinho isso aí e tal. Assim, por amor eu riria com elas. Mas na verdade eu sinto pena, né? Eu sinto tristeza. Porque eles não conhecem a verdade e eu conheço. Então ele teve ali um revelamento no sonho dele, que mudou a vida dele. E ele fica querendo que aquelas pessoas também sintam isso, né? Também tenham essa mudança aí de vida, mudança de visão de mundo. Pra que as coisas pudessem acontecer de uma maneira melhor, né? Que a vida pudesse ser melhor. E é isso, gente. Eu recomendo que você leia esse livro. Até porque ele é muito curtinho. E aí você vem e me diga o que você achou. Difícil, como você esperava, talvez. Ou então você já tá acostumado com clássicos russos. E você já leu esse livro e me diz o que você acha sobre ele. E é isso, gente. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Curte, comenta, ativa o sininho. Enfim, todas essas coisas que você já sabe. Que eu devo ter esquecido alguma coisa. E é isso. Um beijo. E até a próxima. Eu perguntei se esse livro é digno da sua cabeceira? O sonho de um homem ridículo. É digno da sua cabeceira? É isso. Vejo você no próximo vídeo. Até.